E por falar em indecência, na manhã desta segunda-feira, a Polícia Civil de Três Lagoas, através da Delegacia de Atendimento à Mulher, com o apoio da Sessão de Investigações Gerais, prendeu em flagrante um homem de 32 anos pelos crimes de posse de munições e de arma com numeração raspada. Olha aí o revolvão do homem. Essa pistola aí é pistola de airsoft. E o revolvão é esse aí, ó. Aí você perguntou, mas ele não podia ter uma arma? Podia. Acontece que ele aproveitava dessas armas para ameaçar a ex-companheira. Aham. Machão armado ameaçava. A prisão aconteceu por volta das 6 horas da manhã de hoje, no Jardim Dourados, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça de Três Lagoas. No local, os policiais encontraram o revólver calibre 32 com a numeração raspada, nove munições e uma airsoft, o qual ele utilizava para ameaçar sua ex-companheira, assim como persegui-la. Quando, então, deu conhecimento dos fatos para a polícia. O delegado de polícia da DAN, de posse das informações, a representou pela busca e apreensão, sendo pedido, definido pelo juiz de Três Lagoas. Após a realização do exame de corpo de delito, o preso foi encaminhado às celas da DEPAC, onde aguardará a disposição da Justiça até a audiência de custódia? A Polícia Civil de Três Lagoas solicita a colaboração e o apoio de toda a população três-lagoense com informações sobre a prática de crimes e a localização de indivíduos foragidos da Justiça. O sigilo é anonimato, são assegurados. Está aí, ó. Usava o revolvão para ameaçar a ex-companheira. Está lá na DEPAC, uma hora dessa, aguardando.